Que barulho é este? Na RFM. Agora vamos jogar para 11.450 euros no Que barulho é este? Vamos à procura do palpite certo em Lolé com um clássico do Que barulho é este? É o Eloy Mendes. Já tinha saudades tuas, Eloy. Olá. Olá. Bem-vindo. Como é que estás? Estou feliz de ter conseguido a chamada, mas o lugar é difícil, vamos dizer. São 11.450 euros. Vais dar o teu palpite já a seguir. Atenção que este homem é de acertar. BP Compensa. Usa e abusa do teu cartão Poupa Mais. Será? Será que é desta? Mais uma vez o Eloy aqui a vencer o barulho. 11.450 euros. Eloy, que barulho é este? Agora o tempo já está a contar. Eu acho que é quando estamos a abrir a porta do frigorífico. Quando estamos a abrir a porta do frigorífico. Sim. É esse o teu palpite? É. Para 11.450 euros. Será? Vamos abrir a porta do frigorífico e tirar de lá o palpite certo. Eloy, a tua resposta está completamente certa. Tu és o maior Eloy. Eloy, o meu Deus. Eloy, o meu Deus. Obrigado, Daniel Silva. Obrigado, Eloy. Eloy, o meu Deus. Eu já vi que estás muito feliz, obviamente, qualquer pessoa ficaria feliz com este dinheiro. Tens muitos planos, certamente, para ele. É pá, vou já pagar um jantar aos meus amigos. É pá, podes pagar mais que um jantar com este dinheiro. Pronto, olha, um grande abraço para ti e muitos parabéns. Obrigado. Obrigado, Zé Clube. Obrigado, RFM. Estou com tanto calor que vou para dentro do frigorífico. Barulho é este, não é, RFM? Abrir a porta do frigorífico. Tchau. Só grandes músicas. F-F-F-M